Colegas vereadores, presidente Denise, o vereador Marcon questionou hoje para a manhã das funerárias. Nesse exato momento, na minha comunidade está sendo sepultada a minha tia, irmão da sogra. Fiquei na dúvida, fico, vou, não vou, vítima de Covid, Marisol. Baixou o hospital por falta de ar, enfim, fiquei meio na dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Mas eu também tenho muita curiosidade de saber, vereador Marcon, nada contra, o sol nasceu para todos. Um inteiro que aqui em Caxias gasta entre 12 e 15 mil, esses dias estive em Faria Lemos, um amigo meu, nove. Mesmo, praticamente o mesmo. Então, acho que tem que ter as alternativas, quem quer pagar mais, pode pagar mais, que existe o mais. Quem quer o menos, eu acredito que tem que ter mais concorrência em cima nesse ramo, principalmente numa hora como esta, que é praticamente esse lugar último da vida da pessoa, pessoa idosa. Ali a minha tia com 84 anos, que provavelmente guardou um pouco da sua aposentadoria, que o marido dela foi vítima de acidente de careta agrícola, vereador Marcon. Na época, tombou o caretão e ficou embaixo. Muitos anos atrás, então deveria até estar lá. Então, eu também tenho essa curiosidade. Eu vi também, o vereador D'Ambrosa, eu estava analisando aquilo que o senhor mostrou ali dos prédios, se pudesse o município usar tudo isso. Além de tudo o que o senhor mostrou ali, se houver uma possibilidade, eu estava pensando até na falta de cascalho, vereador D'Ambrosa. Aqueles tijolos que muito, talvez, eu vi lá na Roberchou Moeiro, tudo ali, não sei que fim teve, mas daria muito para ajudar nessa produção. Não é um cascalho, mas eu acho que ajudaria muito, principalmente nas estradas planas, aqui na nossa região dos campos. Então, é muito pertinente isso, quanta mercadoria que poderia ser usada ali, que pode ser aproveitada. A gente não se dá conta que esses dias, nos dias frios, que nem a semana passada, quantas famílias que tem ali uma casinha coberta, muita vez de uma loninha, o vento leva e com o frio que era na semana passada. Então, é muito pertinente, eu acredito que tem que trabalhar forte em cima de ver essa possibilidade. Bom, você vai botar fora, enfim, vai moer, então dê para o município que tire a parte boa, né, D'Ambrosa. Eu gosto muito desse tipo de apresentando uma alternativa daquilo que pode ser feito. Eu gosto muito desse tipo de... A crítica, ela é pertinente, ela é boa em todos os sentidos, mas esse tipo não é crítico. De direcionamento me atrai, tipo, ó, dá para fazer isso, 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 o que a gente pode fazer em cima das dificuldades. O senhor esteve ali no sábado e a Marisol já comentou a alegria daquele povo do Vitória. Para quem esteve lá, o vereador Renato, nós estivemos lá juntos lá em 2017, se não me engano, tinham prometido lá em seis meses de ler até as escrituras. E agora, sábado, foram os primeiros cem títulos, anunciado mais cem vereador D'Ambrosa. Depois, logo ali adiante, loteamento conquista. Então, é muito gratificante poder estar ali, ver a alegria. O poder público não está dando nada, está dando dignidade. Então, talvez a Marisol falou, o prefeito Adiló tem muita dificuldade, isso, não é choro, isso. Então, todo mundo vê, mas aquilo que prometeu dar dignidade, que é o mínimo que iniciou lá no governo Pepe, vereadora Denise, que inclusive foi homenageada como amigo da... Isso é muito importante reconhecer desde o começo a história. Isso eu valorizo muito a sua parte, vereador D'Ambrosa. É muito interessante o trabalho da Secretaria do Urbanismo. E vejam que Vitória, Conquista e tantos outros passaram a pagar IPTU e, no IPTU, a taxa da coleta de lixo, que hoje já tem o serviço. Então, a cidade toda ganha. Lá vai ter uma praça. Então, tem que valorizar. Parabéns à Secretaria do Urbanismo. Quantas e quantas famílias a mais poderão contribuir também para a nossa codeca, que precisa muito e que, através do IPTU, tem a taxa da coleta. Parabéns à Secretaria do Urbanismo. Com certeza, um ganha-ganha não é nada mais que uma obrigação do poder público. E só para... Eu, domingo, não fui na Maesa, estava na minha comunidade. Depois de dois anos, tivemos a nossa festa de Caravaggio, em torno de 700 pessoas almoçando. Não vendemos mais porque não tínhamos mais. Então, fiquei na minha comunidade trabalhando das nove da manhã. O meu almoço foi às quatro da tarde, mas foi muito gratificante. Estava muito bem representado ali para os colegas vereadores. Era isso. Por enquanto, estamos à disposição, vereador Arroz, para buscar esse crescimento. Obrigado. Obrigada, vereador Velocínio.